O Samsung Galaxy A5 2017 vai valer a pena comprar? O Samsung Galaxy A5 2017 é, sem dúvida, um dos smartphones Android mais avançados e abrangentes disponível no mercado, graças ao seu rico equipamento e recursos multimídias avançados. Tem um grande display, mantendo a linha do Galaxy A5 2016 de 5,2 polegadas com a mesma resolução Full HD. As funcionalidades oferecidas pelo A5 2017 são as mesmas oferecidas pelo 2016, começando pelo 4G, que permite transferência de dados e boa navegação na internet. Mas ele vem com a memória interna de 32 GB, com a possibilidade de expansão para até 256 GB. O Galaxy A5 2017 é um produto com poucos concorrentes em termos de multimídia, graças ao seu upgrade da câmera de 13 para 16 MP, que permite o Galaxy A5 2017 tirar fotos fantásticas e ainda gravar vídeos em Full HD. Ele também vai vir com o sistema operacional Marshmallow, que pode ter suporte para atualizações. Não é um mais recente, mas é um dos mais estáveis atualmente. Ele vem acompanhando com os dados técnicos Samsung Exynos 7 Octa 7880, vem com 8 núcleos de 1,9 GHz, vem com a GPU Mali-T830 MP2, 3 GB de memória RAM, com uma memória interna de 32 GB, mas expansão de 256 GB. Bom, o A5 2017, ele parece que ele bate de frente com as versões Plus atualmente do G4 e do Lenovo K6, nas notas de hardware, tela, câmera e desempenho. Ele ganhou em todos os quesitos, só empatou na câmera com o K6 e o G4. Nos dados técnicos também você já vê a diferença, que ele vai ter um processador Octa-Core, enquanto todos de 1,9 GHz, mais potente que todos os outros dois, também ele tem 3 GB de memória RAM, que ganhou do Moto G4 Plus, ele tem maior capacidade de ser expansível, ele vai ter 256 GB. A previsão é de que ele seja lançado pela mesma faixa, de que o A5 2016 está sendo vendido atualmente. E o A5 2016 abaixa o preço, que está na faixa R$ 1.124 até R$ 1.800, mas não vai chegar a R$ 1.800 assim. As avaliações atuais dizem que o A5 2017, ele vai valer a pena comprar, beleza? Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, deixe seu gostei embaixo, compartilhe o vídeo para que todo mundo possa saber, e também se inscreva no canal, e faça o vídeo, beleza? Até a próxima, e muito obrigado! e muito obrigado! e muito obrigado! Obrigado.